Charles Leclerc vai largar na pole position amanhã no GP da Espanha, o piloto monegasco da Ferrari, fez aí apenas uma tentativa no final, porque na sua primeira tentativa no Q3, ele acabou cometendo um erro, rodou, foi para a última tentativa sob pressão e fez uma super volta, um 18,750, botando 3 décimos de segundo em cima do Max Verstappen e 4 décimos em cima de seu companheiro Carlos Sainz. Realmente aí, marcando aí a sua 15ª pole position e realmente se firmando aí como o grande protagonista da equipe Ferrari. Ao seu lado, na primeira fila, Max Verstappen, que estava ali com a pole provisória ali na primeira tentativa, que todos saíram no Q3, e na segunda tentativa ele reclamou que estava sem potência. Então a Red Bull aí, mais uma vez, liga o sinal alerta, esse problema aí de confiabilidade da Red Bull, que já tirou o Max Verstappen de duas corridas, teve problemas também com o Sérgio Pérez. Na corrida passada em Miami, o Sérgio Pérez no final estava com problema de potência e agora o Max Verstappen reclamando que estava sem potência também na classificação, na última volta do Q3. Mesmo assim, conseguiu fazer sua primeira fila, porque tinha feito uma bela volta na sua primeira tentativa. Terceira posição para o Carlos Sainz, que vamos dizer que pode se dizer até que é uma decepção para o espanhol, que esperava aí, quem sabe, correndo em casa, largar na frente do seu companheiro, fazer um bom final de semana. Se destacar, tentar ainda, quem sabe, na cabeça dele, ainda não ser, de fato, oficialmente, o segundo piloto, mas acho que realmente está muito difícil, a não ser que aconteça alguma coisa de extraordinária na corrida de amanhã. O Carlos Sainz, que na sua última tentativa, já no primeiro setor, já cometeu algum errinho ali, um tempo muito alto, não teve nenhuma chance de brigar com o Leclerc e com o Verstappen. Mas vai largar na terceira fila, no lado limpo, vamos ver se na Espanha realmente vai ter alguma vantagem, os pilotos que têm largado ali nas posições pares, se ele pode tentar, de repente, atacar o Verstappen e armar aí uma dobradinha da Ferrari. Quarta posição para a George Russell, a Mercedes, que apresentou uma melhora, claro que ainda não tem condições de brigar com o Red Bull e com o Ferrari, mas pelo menos ela conseguiu se misturar ali, conseguiu se classificar ali à frente do Sérgio Pérez. Parece estar um pouco mais próximo, mas ainda não o suficiente para brigar por vitória e excelente tempo do George Russell, excelente classificação do George Russell, mais uma vez se classificando na frente do Lewis Hamilton. Quinta posição, o Sérgio Pérez, que não foi bem, tinha que ter a obrigação de pelo menos estar na quarta posição, ou quem sabe na terceira posição na frente do Carlos Sainz, ficou atrás do George Russell, então para mim foi uma decepção o Sérgio Pérez. Sexta posição para o Lewis Hamilton, que também eu acho que era o mínimo que ele deveria estar na sexta posição, se estivesse abaixo disso seria ruim, mas mais uma vez atrás de seu companheiro de equipe, George Russell. Sétima posição, Valtteri Bottas, o Bottas sempre no Q3, sempre muito bem, sempre se colocando ali como o melhor do resto, dessa vez atrás das Mercedes, nas etapas passadas ele era o melhor do resto mesmo, atrás apenas de Ferrari e Red Bull, dessa vez atrás também das Mercedes, mas sempre ali, sempre entre os dez primeiros. Oitava posição, Kevin Magnussen, a Haas, que foi a equipe que não levou atualização e conseguiu colocar os seus dois carros no Q3, realmente um ótimo desempenho nos dois carros da Haas, com Kevin Magnussen em oitavo, e separando os dois carros da Haas, o Mick Schumacher foi o décimo colocado também, um ótimo final de semana para ele. Por enquanto, vamos ver se ele consegue aí fazer uma boa corrida e quem sabe aí marcar os seus primeiros pontos. E entre as duas Haas, a McLaren de Daniel Ricciardo, a McLaren que, para falar bem a verdade, é uma decepção, porque está muito atrás, acho que não na posição, a gente esperava muito mais da McLaren, depois do que eles fizeram, por exemplo, na Austrália, e o Daniel Ricciardo, pela primeira vez, conseguiu se classificar à frente de seu companheiro de equipe, Lando Norris. E aí, os eliminados no Q2, o Lando Norris foi o décimo primeiro, teve a sua volta deletada aí, porque ultrapassou os limites de pista e acabou ficando fora do Q3. Décimo segundo, Esteban Ocon, Alpine também decepção, não conseguiu andar bem. Yuki Tsunoda, décimo terceiro, IPR em Gasly décimo quarto, o Tsunoda de novo na frente do Gasly, então Tsunoda parece que está realmente se achando com o carro. E décima quinta posição, o Gonizou, que está aí muito atrás do seu companheiro de equipe, realmente o Bottas largando em sétimo e ele largando em décimo quinto. Tudo bem, é estreante, aquela coisa toda, mas realmente está muito atrás. E aí, quem ficou no Q1 e foram as grandes decepções? Sebastian Vettel, décimo sexto colocado, Aston Martin aí que prometeu atualizações, vamos vir com meio carro diferente, a cópia da Red Bull e, no final das contas, não deu em nada os dois carros eliminados no Q1, Sebastião Vettel, décimo sexto, décimo sétimo, Fernando Alonso, outra decepção também, correndo em casa. Tudo bem que ele pegou um tráfico ali no final, na sua última volta, mas mesmo assim, muito aquém do esperado, né? Vendo que o Ocon, por exemplo, largando em décimo segundo. Décimo oitava posição, Lance Stroll, né? Como eu falei, Aston Martin realmente totalmente decepcionante, totalmente perdida. E, na última fila, as duas Williams com Alexander Albon em décimo nono e Nicolas Latifi em vigésimo, o Albon botando aí mais de três décimos para cima do Latifi. A corrida amanhã é às dez da manhã e vamos ver o que vai acontecer. Será que o Max Verstappen vai atacar o Leclerc logo na primeira curva? O Verstappen que tem aí largado muito bem nas últimas corridas, será que ele vai tentar para cima do Leclerc? Será que o Sainz vai tentar atacar o Max Verstappen? Como é que o Russell vai se comportar ali largando na segunda fila? Acho que a corrida promete, realmente, promete muitas emoções. E como é que vai ser a questão da estratégia? Como esse ano não tem mais a obrigatoriedade de largar com pneus macios, por conta, como era no passado, que tinha a questão do Q2, como é que eles vão largar? Será que vão largar de pneus macios e vão largar de pneus médios? Eles vão para uma parada só, o ano passado, a estratégia era uma parada só, mas o Hamilton, por exemplo, ele fez estratégia de duas paradas e conseguiu aí buscar outra passagem no final. Será que alguém vai fazer, tentar uma estratégia diferente nessa corrida? Vamos ver, acho que a corrida promete bastante. Não se esqueçam de apostar lá no Bolão do Butikin, butikingp.com.br barra bolão. E é isso aí, nos vemos amanhã. Um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.